e duas travessas ali nova Ranger aqui zero não chegou aqui na oficina agora senhoras e senhores gente já foi em cima aqui do do da bandeja lembra essa bandeja que dá problema de escapar esse pivô tem um vídeo na oficina Pois é primeira coisa com trava e olha a bandeja aqui ó a cachopa que a gente virou essa bandeja a da geração anterior era só aquela folha estampada né uma folha estampada essa aqui ó é revestida tem uma folha aqui outra aqui e fazem ó uma viga tá vendo faz um ligamento fechado aqui ó muito bom se a senhora 000 Olá aqui tá o crente tá aqui avaliando ela aí que ficou bom hein cliente a senhora isso aqui é 2.0 certo motor quatro cilindros olha o espação aqui para a gente fazer manutenção é a bomba d'água ali tá só correr só os parafusos que beleza hein show de bola aqui por dentro interna dela é muito boa essa aqui é a xls tá obviamente 2.0 na v6 e olha olha o painel dela e acabou na volta vai lá no painel E aí ó aquele detalhe da tampa tampa levinha ó tampa levinha para subir ó ó só por causa dessa mola aqui esse varão dia só esse detalhe aqui outra coisa que eu vi aqui que eu falei rapaz a conversa tá a briga tá séria essa travessa aqui na aqui ó para vocês verem só que essa travessa aqui ó dessa olha olha o diâmetro essa travessa do chassi aqui isso aqui você tem uma ideia da garbosa a garbosa é uma lenda não é olha a garbosa tem a mesma travessa aqui olha ela aqui e da raio 05 aqui também é um pouco maior que da garbosa e a conversa ficou séria amortecedores do lado de fora acho que vai ser a tendência agora né que que é amortecedor para o lado de fora é o amortecedor aqui o lado de fora do molejo do molejo ali ó a mola semi elíptica o fecho de mola mostrou por lá de fora isso confere muita estabilidade eu acredito que hoje será a tendência as caminete serem lançadas assim não é mesmo sensacional sensacional cheirando a tinta olha lá olha o plástico e o painel deixa eu dar uma partida aqui para a gente ver o que é o volante da posição aqui e vamos ó tô vendo aqui ó ar-condicionado comando aqui em cima também tem embaixo tem sim pra vendo ó e o show de bola em ó o painel e gostaram de novo para a gente ver ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí e eu dei partida sem pisar no freio em e eu dei partida nela sem pisar no freio lá meu pé tá aqui ó os dois pés aqui e ela dá partida sem pisar no freio tá tá no ene né e o freio de mão também não tava puxado é um sensor de segurança na minha opinião em carro automático você der partida com o pé no freio beleza é muito importante na minha opinião isso aí tá aí senhoras e senhores caminete novinha 173 quilômetros rodados não dois mil 173 autonomia dela 2.197 quilômetros rodados e tá aqui a caminete chegou a primeira a primeira ranger aqui na oficina para gente olhar uma coisinha aqui quem vai olhar não é só essa senhora que a gente quer que a gente veja ali e nem já tá pronto também foi só um burro e pronto ele vai mostrar ele vai mostrar eu acho que ele era torteiro que ele ganhou essa essa ranger aqui numa no banco no negócio lá de uma capitalização ganhou arranja ele é brincadeira aí então tá bom então aí senhores e senhores aqui nós temos o manual o manual eu lembro que tinha o o manual que é o manual do proprietário e ali ó lá a manutenção sistema equipa de doutor tal vamos ver aqui a capacidade dimensões do veículo peso pressão suspensão controle eu quero ver o óleo do motor eu quero ver se o óleo do motor tá aqui que só esse esse motor ele usa e usa correr banhada óleo né aqui aqui ele que é a capacidade do óleo do motor aí ó os olhos que tendo a necessidade danos capacidades 8.1 litros a especificação óleo 5w30 wss mc m2c 913 d certo será aceitável usar um óleo 5w530 ó definido por a ceia a a ceia a 5b5 então pode ser uma ceia 5b5 esse aqui é a especificação ford original essa aqui especificação 5w30 a ceia 5 a ceia b5 8.1 litros beleza deixa eu ver se tem aqui a parte de a quilometragem olha aqui ó a nota aqui ó não use mais de um litro de óleo do motor alternativo entre os intervalos serviços agendados ou seja não pode baixar mais do que um óleo mais do que um litro dentre as revisões beleza então tá aqui senhoras e senhores o óleo do motor da caminhonete sendo após créditos a equipa que fez a acionar para vocês que gostaram ou não morando se é isso aí vinho e vamos lá e aí e aí